Simpsons Gamer Hoje o vídeo é de GTA Sei que você vai gostar Sei que você vai gostar Hoje o vídeo é de GTA Sei que você vai gostar Sei que você vai gostar Fala galera, beleza? Simpsons Gamer com vocês mais uma vez aqui no GTA V E olha só galera, hoje saiu uma nova DLC do GTA V E vamos pra lá pra gente dar uma olhada Eu quero ver com vocês, eu não faço ideia do que tem É uma DLC de motos E vamos lá dar uma olhada Então galera, estamos aqui no GTA Vamos dar uma olhada aqui Nas lojas onde vende É... Motos, essas coisas Vamos lá Legendar Motosport Olha, tem essa aqui galera Sei lá o que, Rakuchou Não sei, não sei ler isso aqui galera Quase um milhão essa moto aqui Cara Eu vou comprar ela hein Daqui a pouco a gente dá uma olhada na moto Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui galera, olha só Tem essa daqui Olha só que moto maluca cara Tem essa daqui Mas eu não vou comprar agora Essas motos Vou só mostrar pra vocês Depois se vocês quiserem Eu faço uma live tunando essas motos Olha essa que loucura cara Que louco essa Eu vou comprar essa hein Vou comprar essa que essa é muito louca Tá ali Vamos ver o que tem mais Olha tem essa moto aqui Essa daqui também Olha essa vespa aqui Caramba velho Tem muita moto Olha só isso Olha que louco meu Olha essa aqui também Quadriciclo Nossa galera Show Isso aqui também é da parte de motoqueiros Daqui pra cima tudo é Da nova DLC galera Beleza Vamos ver se vocês entregaram a moto Tá A moto ainda não entregou né Vamos fazer o seguinte Vamos lá na loja de roupa Pra ver se tem alguma coisa Vou pegar uma roupa de motoqueiro aqui Vamos ver o que que tem Cadê as roupas Aqui ó Não não Isso aqui é Ô caramba É isso aqui ó Traje de motoqueiros É isso aí galera Olha que louco isso aqui ó Que doido velho Olha que maneiro Aí ó Estragem de motoqueiro Zombie Cara Eu gostei desse daqui ó Não Esse aqui Esse aqui é louco hein Deixa eu ver aqui Eu vou deixar esse galera Depois eu compro mais Eu vou deixar esse daqui Que eu vou dar uma olhada ali na loja de Corto de cabelo Aê tiozinho Corta o cabelo aqui do tio Simpson Engraçado que ele corta Não Ele põe cabelo né Vamos lá Vamos ver qual que é os novos aqui Ó Esse aqui Não Esse não é não Aqui ó Aí ó Esse daqui é um Vamos fazer esse Tá aí ó Ficou doido hein Aí ó Esses são os novos ó Raspado pra trás Aí ó Solto Tá Mas aquele que eu coloquei É o mais doido Esse daqui é o mais doido Então esses são os novos cortes Vamos lá Olha isso galera Olha que louco Olha que louco Essa moto Cara Rapaz Olha isso Essa é uma das motos Olha só Que louco meu Muito louco Essa moto Louco Agora vamos fazer o seguinte Vamos lá na loja de armas Pra ver o que que tem Aí dá pra mostrar muita coisa Pra vocês Vamos dar uma olhada aqui O que que tem O que que tem aí tiozinho De novo pra nós Vamos dar uma olhada Ó Vamos ver o que que eu tenho Aqui Vai ter um machado Esse machado aqui nós já temos Ó Tem um taco Um taco de sinuca Galera Pronto Comprei o taco Taco de sinuca Vamos ver o que mais Vamos ver o que mais Daqui eu tenho tudo Galão de gasolina Não Olha Olha já vi aqui Já vi aqui uma chave inglesa Dá porrada nos caras Com a chave inglesa Tem uma mini MSG também Essa daqui também Escopeta automática Parece que é nova Olha tem esse machado De guerra aqui galera Opa Vamos ver o que mais É isso aqui Já compramos tudo Tem essa aqui ó Lança granada compacto Olha que loucura Que é isso cara Isso aqui Será que é de outra É dessa atualização mesmo Não é De motoqueiro Deixar ela rosa assim ó Olha Que louco Caraca Será que Como que é isso Tô na olhada lá fora Cara Esse lança granada Automático É Compacto Deve ser muito louco Isso cara Dá uma olhada Que que é isso aqui cara Que arma é Olha isso galera Caralho velho Eu quero ver o lança granada É isso que é lança granada Não é isso aqui Ou é isso que dá dois tiros Sai duas balas Aqui ó Olha só galera Cara que doido meu Que doido isso Olha Que louco É isso aqui galera Gostei disso aqui Vamos ver se eu consigo acertar o cara ali Olha isso Caramba velho É muito louco isso aqui Olha Agora a polícia vem ali Vai 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 Não tem com a brincadeira Nossa Cara Que louco Essa Olha 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 que louco velho É É Muito Foda Isso aqui Vou testar No carro Aqui Nossa É forte Vou testar o táxi No canelo Ver se é bom Nossa cara Olha isso Caraca meu Olha isso Vamos montar a nossa Rakun Show Agora Cadê ela Ah velho Me mataram Pronto Chegamos aqui galera Vamos lá pegar a nossa Moto Nova Rakun Show Vamos dar uma olhada Nela Olha aqui a moto Galera Olha isso Caramba Olha isso Que doido Eu não vou tunar ela Depois se vocês quiserem Eu faço um vídeo Tunando ela Olha Vamos só dar uma acelerada Aqui pra gente ver Caramba Olha isso A roda dela É bem afastada Ali Olha É louca É louca A moto Olha só Dá pra fazer Um encontro Só de motoqueiro Que louco Dá pra gente Fazer uma live Só com o encontro De motoqueiro Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma